Antes que o vídeo começar, eu peço pra vocês passarem no canal com o nosso novo parceiro Golceboy Galera, se inscrevam no canal dele, tá? Eu vou deixar o link na descrição e agora vamos pro vídeo E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal E bom galera, hoje nós vamos jogar mais partidas de Sky Boss Como até vocês chegaram a ver, eu foquei com Bad Wars, tá? Tenho até um vídeo de Bad Wars aí no canal pra quem quiser ver, tá? E agora vamos pra partida Tchau Errou Não quero ver Errou O carro só foi pequeno Tchau 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 O cara fez seu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom galera, antes de assistir para a próxima partida, eu vou pegar aqui um kit. Vou comprar um kit só com esses coins aqui que eu tenho. O que eu me lembro que eu tinha evoluir com o capacejo e o ninsa, galera. Eu vou pegar aqui um kit. Eu vou pegar aqui um kit. O que é isso? 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 Eeeh, tá bom! E aí Me pegaram por trás. 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 Me pegaram por trás.